Senhor meu Deus, que possamos edificar a nossa casa e o nosso templo para que o Senhor faça morada em nós, faça morada conosco. Temos em Ti esse forte aliado para enfrentarmos essa aventura que é viver. Que o Senhor nos encha de sabedoria e entendimento para que nossos caminhos sejam claros e retos na direção das fontes de vida. Que jorrem em nós e transborde a todos ao nosso redor. Que possamos ser e promover o bem por onde andarmos, onde estivermos. Que a sua alegria seja alimento nos nossos dias. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.